Fala aí rapaze, hoje trazendo o jogo DPS Vita Oli Oli 2, que é um jogo que está disponível aí de graça para o mês de março na EPSN. E ele é um jogo de skate, como você pode ver, de plataforma, que consiste em comandos bem básicos. Para baixo, para cima, você pula. E quando você cair no chão, você tem que apertar o X para a sua queda ser perfeita. Não sei se vocês me entendem, aqui, apertei o X, a manobra, no caso, é perfeita. Quanto mais próximo do chão você apertar o X sem encostar no chão, mais perfeita é a manobra. E você virando o analógico enquanto você pula, você bate em manobras diferentes. E também tem outra coisa. Quanto mais, quanto mais não. Dependendo de como você entra no grind, tipo, eu entrei de... Caralho. Aqui, eu vou entrar jogando o analógico para frente. Aí ele dá um grind diferente. Para trás ele dá outro grind, 5-0. Para cima, ele dá um tail slide. Está vendo? Tudo vai mudando. Isso também... Caralho. Está vendo? Você não pode cair, senão você perde. Vou tentar de novo aqui. E, pô, esse é o tipo de jogo que eu gosto nos portáteis. É um jogo bem arcade, para você passar o tempo realmente nada muito complexo. Claro que eu gosto de jogos complexos nos portáteis. Mas não é um jogo assim que... Não tem como jogar um Persona 4... Uma fila de banco sem fone de ouvido. Não tem graça. Aí foi. Next Level. Next Level. Next Level. Next Level. Next Level. Caralho. Seca. Pô, agora eu errei. Puta que pariu. Vamos lá para o próximo Level. Porque eu já joguei um... Um pouco não. Uma boa parte do jogo. Bem... O início, né? No caso. Os dois primeiros mundos. Falando nisso, deixa eu mostrar aqui para você. Então, você tem o Hollywood. Aí você tem... Isso aqui está trancado ainda. Que é o Pro do Hollywood. Tem Curse of Aztec. Que é... Sei lá. Das trilhas aztecas. Gunmetal. Que é meio velho oeste, eu acho. Carnival of the Dead. Titan Sky. Então, tem vários cenários para você... Andar de skate, né? Jogar. E, pô... O jogo é bonitinho. Não é aquele gráfico, meu Deus. Mas ele é... Um jogo, como é que... Eu posso dizer. Bem apessoado. Fudeu. Quadrado... Ah, não. Triângulo. Que eu ainda não passei dessa fase. Bateu a isso. Foi. Foi. Caralho. Vamos lá. Errei. Caralho. Porra, eu apertei para baixo. Caralho. Bem galera, é isso. Acho que eu já mostrei. Não tem muito o que se mostrar nesse jogo. É... Clique no gostei se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal para receber as atualizações diárias. É isso e até a próxima.